A gente repassa aquilo lá Que eu acho que é a parte mais difícil Acredito que aquela parte do Tati Tato Tito seja mais simples Vou abrir aqui Aquelas figuras íntimas do Tato Tito Tato Tito é bem mais fácil É só saber como é que elas tocam E repetir elas na caixa Isso Ih, deu um problema aqui Que sumiu uma figura Tá, mas enfim As principais dá pra ver Então Uma coisa assim Que é importante Num primeiro Num primeiro Exercício assim Numa primeira aproximação da caixa É a questão de segurar As baquetas Uma com cada mão E bater sempre alternada Sempre alternando as baquetas Tá Eu já vi pessoas que até Conseguem fazer as batidas Só que como fazem Sempre com a mesma mão Num momento que vai ficar Uma batida mais rápida Uma batida mais complexa Isso para de funcionar Então a gente vai treinar Então a gente vai treinar esse começo A batida mais simples Sempre Sempre alternando a Alternando a baqueta Tá Ó Minha caixa tá aqui Vou botar aqui O outro vai ser com a direita Tá 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 Sempre uma e a outra Tá Fala Quem é que me chamou aí Eu Fala É que aqui Tá Eu só tenho uma pergunta Que eu tenho dúvida Que assim Tem algum jeito específico De segurar as baquetas? Tem Eu já vi pessoas segurando De maneiras diferentes Né Eu já vi diferentes músicos A maneira que eu Ouvi dizer Que existe paraíso na Terra Que eu Eu ouvi dizer que é a certa É essa aqui Ó Que é quando Quando a gente segura ela Assim de frente As duas de frente Ó O dedo assim Ó As duas assim Né Esse é o jeito Que um professor De percussão Assim Um amigo meu Me falou Que é o jeito certo Mas eu vejo Muita gente Tocando Por exemplo Com uma de lado Assim Uma de frente E a outra de lado Sabe Acho que isso Vem muito da bateria Porque quem toca A bateria Às vezes Segura meio de lado Uma das baquetas E a outra Segura mais de frente Mas eu acho Que na caixa Pra gente começar Assim A pegar A habilidade A gente podia tocar Com as duas de frente Assim ó Tipo só Que daí O próprio polegar E o indicador Eles fazem esse movimento Aqui na baqueta Eles dão um embalinho Pra baqueta No começo No começo é meio difícil Controlar Mas depois a gente vê Que só com o dedinho Aqui ó A gente consegue Dar um embalinho Tá E esses dedos De trás Os outros dedos Eles ajudam A controlar Aqui ó Ajudam a frear Ajudam a não deixar Escapar demais Ó Tá Então eu Aconselharia Assim A gente começar Com essa Com essa pegadinha Que ela é mais Além dela ser mais fácil Além dela ser mais fácil Ela É o que se aconselha Assim como Como técnica Tá bom Então Vamos lá Vamos fazer Somente as figuras As quatro As figuras bases Obrigada O tá Ó Segurando desse jeito Que eu falei aqui Segura Essa pergunta é muito boa É bem importante mesmo A gente pensar sobre Então dá pra experimentar Não é que tenha que ser Essa maneira única Vai experimentando Eu sempre toquei Muito tempo Com uma assim ó Uma de frente E uma de lado Até tem um daqueles vídeos Que eu mandei pra vocês Que eu tô tocando assim Eu acho que tem outro Que daí eu comecei a cuidar mais Tô tocando assim Então os dois estão corretos Tá Vamos fazer Tá 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 Tati 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 Na fila, eu vou falando. Não. Prof, eu prefiro não tocar. Prefiro trocar. Nem eu. Começando. Tá, professora, eu não queria tocar. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu não queria trocar quando eu tô melhor. Então, todo mundo vai tocando aí com o microfone desligado mesmo. Todo mundo vai tocando com o microfone desligado, vai treinando. Sempre essas figuras. Tá, 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 tá. Tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti. Vão treinando aí e eu vou chamando a pessoa disso e quer. Maria Eduarda, pode. Quer? Ligar o microfone e tocar? Não? Beatriz? Javier? Não? O Javier tinha dito pra mim no WhatsApp que ele tava mó bom. Então. Eu não falei que eu tava bom Falei que eu tava estudando Progredindo, Daniela Eu tô ficando melhor do que eu tava antes Eu não falei que eu tava bom Tá aí, Daniela, não tá? Fernanda Fernanda já tava até tocando antes Pode ser, Fê Sim, mas eu não quero Ah, já tinha tocado Toca aí agora, agora que a gente tá prestando atenção Tá, Júlia Júlia Yanis Pode ser, Júlia? Dá um pouco de vergonha Tipo, faz tudo errado Eu sei, mas é que Primeiro que a gente tá aqui pra aprender Ninguém tá aqui De ajudante, músico, profissional Que eu contratei pra me ajudar a dar aula Todos vocês estão aqui pra aprender E pelo que eu sei, tá todo mundo começando Agora a tocar esse instrumento Ninguém aqui já tem uma experiência Né? Como percussionista Como nenhum tipo Então A questão da vergonha Eu posso tocar? Pode Sempre vai Só um pouquinho, Asmin Sempre vai dar uma vergonha Mas esse é justamente o espaço ideal Pra gente vencer essa vergonha Sabendo que são colegas Que também estão estudando Que também estão com aquela dificuldade Muito mais fácil Do que chegar, por exemplo Numa apresentação De final de ano Né? Então esse é o espaço ideal Pra gente ir enfrentando E vencendo essa vergonha A vergonha Ela sempre vai estar presente E o músico E as musicistas Né? Os musicistas Estão sempre enfrentando Essa vergonha Estão sempre vencendo Essa vergonha Cada vez que eu vou tocar Seja num bar Ou seja num teatro Eu sinto uma vergonha E eu vou lá E venço aquela vergonha E toco Mas tudo bem Não vou forçar ninguém Tô só perguntando Quem se sentir à vontade Mesmo que sinta um pouquinho De vergonha É legal É assim que a gente vai Vencendo a vergonha Respirando do fundo Tá bom? Eu vou Sabe? Então Vou pular pra Asmin Que a Asmin tá afim de tocar Pode ser, Asmin? Uhum Então vai Um Dois Vai Muito bom, Asmin Isso aí Mais alguém Quer tocar, então? Eu quero tocar Eu quero Sofia Vai, Sofia Muito legal, Sof Parabéns Quem mais? Eu acho que eu vou tentar, professor Só não sei se vai pegar no microfone Tá Tem o O Rafael também quer, né? Então vai Eu acho que ele pode ir primeiro que eu Eu acho que ele pode ir primeiro Vai, vai então, Rafael Vai então, Rafael Depois do Javier Muito bom, muito bom, Rafael É Gabriel Professor, não é Rafael É Gabriel Gabriel, desculpa, Gabriel Desculpa Porque eu dou aula pros dois E às vezes eu troco o nome Se fosse só os dois ainda, né? Os dois e mais 700 Então confunde mesmo Tá Quem mais? O Javier, então? Tá, ó Eu sou meio ruim Eu não sei se vai pegar o som aqui Porque a minha caixa Ela não faz o barulho tão devido Quanto ela deveria fazer, né? Ela faz meio baixo Mas eu acho que Não sei se vai pegar Tá? Tá Vai lá Ó Vou tentar Legal, Javier Tenta segurar daquele jeito Que eu te mostrei antes Tá Faz assim, ó Primeiro faz um C com os dedos Assim Como se fosse uma pinça, né? Aí, ó Com o polegar pra cima Assim? Ao contrário Ao contrário? É Assim? Assim? Primeiro segura É, primeiro só faz assim, ó Só faz assim Um C como se tu estivesse segurando um copo Assim pra tomar água Tá Tá bom Tá assim Isso, aí Agora encaixa a baqueta aqui Ei Quase 30 anos de computador Aí 30? Isso Exibido Você tem quantos? Não, não Tava certo Tava certo Tem quantos anos? Assim, tá Aí, agora só ergue mais a baqueta Assim? Só ergue mais, isso Vai, bota bem pra cima A tua mão tem que ficar bem no pezinho dela, ó Tá bom Isso A mão tá certa Vou botar Tá, vamos fazer falta também Ao contrário, pra cima Isso, bota a baqueta lá pra cima, isso Tá Só que tu tá segurando em cima da baqueta Agora faz assim, ó Bate ela na mesa e desce tua mão por toda ela Tá Deixa a baqueta pra cima Isso, ó Peraí Vai ficar assim, né? Peraí, professor Assim? Isso, ó Agora Aí bate assim Aí, ó Tá Tá Tá, vou tentar Vai, isso Tá 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 Tati Tá Tati Tati Eu tô muito ruim, professor Isso aí Vai devagarinho, ó Tá Isso aí Isso aí Professor Eu passei depois Quer fazer com o microfone ligado uma vez, Javier? Quer fazer agora com o microfone ligado? Isso que o Javier fez é importante Vocês viram que ele se posicionou Ele tava com o braço muito encolhido ali Sem espaço de movimentar Então o que que ele fez? Ele se levantou Ganhou espaço É importante que os nossos braços Estejam numa posição confortável Às vezes se a gente tá muito exprimido Com o braço assim Não vai Tem que ter movimento, né? Tem que ter liberdade pro movimento, tá? Acho que talvez eu vou tentar Ô, prof Eu tô pensando Se eu tento Tô pensando Tô treinando um pouco Pensa aí, então Tá 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 Tati Tá Tati Tá Tati Tá Tati Tá Tati 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 Isso aí, Javier Isso aí Agora é repetir Muito bom Legal Fernanda, então Parabéns Pode continuar treinando aí Com o microfone desligado Fernanda Vai Oi Tudo contigo Eu vou tentar, tá? Sou meio ruim ainda, tá? Tá 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 Não é muito bom Aí, legal Quase Tá quase Tá quase lá Tá bom sim Não tá Tá faltando as figuras Só tenta Quatro cada, ó Quatro Tás Quatro semínimas, né? Tá 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 Depois quatro Tati Tati Pronto Acho que eu quero ir Ainda tô treinando Tá Tá bom Mas isso aí, Fernanda Tá muito legal Maria Fernanda Maria Fernanda já tá decidida Vou dar prioridade pra quem já se decidiu Pra quem ainda tá na dúvida Assim Não sou tão boa assim Mas vou tentar Então vai, Maria Fernanda Tenho minhas baquetas lápis Aqui Isso, muito bem, Maria Fernanda Isso aí Exatamente isso Tu tá batendo aonde? Na mesa Na mesa, tá É porque eu não peguei a minha caixa E eu tô batendo aqui na mesa Tá bom Leonardo, então Vamos lá Leonardo Bulhões Não, desistiu Tá Quem mais aí? Há mais alguém que quer participar? Gente, por favor Vamos dar uma aliviada no chat aqui Daqui a pouco eu vou mandar o material aqui Eu nunca fiz mais, gente Vai, Gustavo Isso Tatutito Tatutito Tá Então eu acredito assim Mesmo quem ficou com vergonha Ficou a mão Muito bom Deu certinho as figuras Tudo certinho Mesmo quem ficou com um pouquinho de vergonha Não quis tocar Acho que eu Eu vou aí sim Tô nem aí Então vai, Léo Professor Eu vou terminar só mais uma vez Vai Professor É que eu tenho três tipos de maquetas Daí tu pode ver qual fica melhor? Uhum Mostra aí Essa aqui é a maior Que é feita de Sei lá Não sei Tipo número um É lápis isso? Uhum Daí com o mapa com o Jair Ah, eu acho que as três Eu tocaria com a colher Só que segurando do outro lado Por causa do peso O lápis também é bom Só que o lápis ele é muito levinho A colher ela já tem um pezinho mais parecido com a baqueta de bateria mesmo Então tá Então se tu segurar com a colher um pouquinho pra frente do redondinho assim Bota o teu dedinho naquela parte de metal Eu tocaria sim Eu acho que ela tem um peso mais parecido com a baqueta de madeira, né? O lápis ele dá também Só que ele é muito levezinho, né? Então é diferente a sensação Vamos lá, Leonardo Vai Um, dois, três Eu tô bem ruim, mas vai Ô gente Deu um book aqui no meu que ninguém falava nada E acabou saindo da reunião do nada, sozinho Legal Bem-vindo de volta, então O meu também faz isso Vai É, bem ruim, né? É, pulou, não? Foi bom, foi bom Só que tu pulou os tati Foi tá 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 tuti Tu tá Faltou o tati Tati Entendeu? Entendi, entendi Vou tentar Ó Um Não, deixa eu treinar um pouco Depois eu vou Vai Um O próprio Isso já é um treino Isso aqui não é um show Assim que nós estamos fazendo Esse é o treino Ó, vai lá Tá 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 Ó Vai junto comigo, ó Vai junto comigo Um Dois Três E Tá 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 Agora tá Tá Tati 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 Tá Tati Tá Tati 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 Tá bom? Então, vocês estão vendo lá, tá aparecendo pra vocês a minha tela aqui com essas figuras. Aqui onde tá escrito 4 semínimas, tá? Era pra tá as figuras aqui, mas elas sumiram. Coisa da edição lá. O Tati, 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 Tati tá aqui ainda, e o Tato, Tito, Tato, Tito tá aqui ainda, né? Então, eu expliquei pra vocês na aula... Estão ouvindo bem, hein? Eu expliquei pra vocês na aula passada sobre acentuação. Alguém pode explicar pra nós, relembrar o que é acentuação? Ou alguém gostaria de ler? Acentuação é quando uma nota fica mais forte do que a outra. Isso, quando uma nota se destaca, né? Toca mais forte uma das figuras. Por exemplo, aí vamos ver se os exemplos estão ali ainda. Estão ali. Por exemplo, aqui, ó. Quando houver indicação de acentuação, a figura que estiver sinalizada deve receber o acento. Então, estão vendo esse primeiro exemplo aqui? Se fosse tocar normal sem acentuação, é um Tati, 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 certo? Com acentuação, da maneira que tá sinalizada ali, como é que ficaria? Alguém arrisca aí a resposta? Ficaria Tati. Isso, Tati. Pode fazer tocando. Tati, Tati. Assim como a fotografia tá fazendo. Deu pra entender? A gente vai frear um pouco o Tati. Então, acentuação é uma nota que se destaca em relação às outras. Certo? Então, eu vou... Não adianta pra ela se destacar. Eu tenho duas maneiras. Uma, tocar ela mais forte. E a outra é tocar a outra um pouquinho mais fraca. Então, eu vou fazer as duas estratégias. Eu vou diminuir um pouco a primeira e acentuar bastante a segunda. Então, vai ficar Tati, Tati. A primeira, se eu bater muito forte, já sair batendo Tá, a segunda vai ter que ser mais forte ainda. Então, já bato a primeira mais fraquinha e a segunda mais forte. Deu pra entender? Todo mundo faz aí, então. Eu só tenho uma dúvida, prof. Fala, Javier. Olha, eu ainda não entendi, tipo, como que a gente sabe qual parte fica acentuada, assim, sabe? Qual parte fica mais forte? Tem dois casos. No primeiro caso, se não tiver nenhum sinal, a que fica forte é a primeira figura. Entendeu? Se não tiver nada escrito, vai sempre acentuar a primeira. Então, vai ficar Tati, Tati. Ou, no caso do Tatu Tito. Tato, Tito, Tato, Tito. Sim, mas, tipo assim, se for uma acentuada, assim, uma que acentua na primeira, como é que eu vou saber a diferença dela acentuar normalmente e dela acentuar na primeira? Então, normalmente é na primeira. Aí, quando não é normalmente, quando é uma exceção, que tu quer que acentue em outro tempo, daí tem aquele símbolo ali, ó. Tu tá conseguindo ver a folha que eu tô apresentando aí, o documento do texto? Sim, tô conseguindo. Tá vendo ali que tem aquelas duas colcheias, né? Sim. E tá vendo que em cima da segunda colcheia tem um simbolinho? Sim. Tipo o maior e menor da matemática. Isso, isso. Maior que da matemática. Então, esse símbolo é o que indica acentuação. Então, ele tá bem alinhado com a segunda colcheia, né? Sim. Então, quer dizer que eu vou fazer o quê? Eu vou frear um pouco a mão no primeiro toque, vou fazer um Tá fraquinho, Tati, e vou acentuar bem na segunda. A Tí, A Tí. Famoso A Tí, né? Aquele A Tí, o Espirro. Então, ele é assim, ele é uma acentuação no segundo tempo, né? A Tí e Espirro. Agora, a minha última dúvida é sobre o meu professor. É que meio que assim, olha, minha última dúvida. Porque assim, tem a normal que a gente nem acentua, né? Que a gente faz normalmente, né? E tem a que a gente acentua na primeira. Como é que eu diferencio essas duas? Se a primeira não tem acento e a outra que a gente faz normalmente também não tem acento. Não, então, a primeira que não tem acento, a gente tava fazendo só pra conhecer a figura. Quando a gente tá falando em música, ela geralmente já vem com esse acento na primeira, entendeu? Ah, tá. Ela vem com o acentinho de maior que a da primeira. Só que ela não vem escrito. Ela vem... É como, por exemplo, uma sílaba que ela é tônica, só que ela não tem o acento escrito, entendeu? Tu sabe que tem que acentuar, só que ela não tá com o sinal. Então, quando ela não tiver... Quando ela não tiver nada escrito, tá só as figuras, tá, tu, ti, tu, eu sei que eu devo dar uma acentuadinha na primeira. Tá, tu, ti, tu. Entenderam? Se não tiver nenhum sinal, é isso que significa. Se tiver... Essa também era uma dúvida minha, também. É. Sabe aquela coisa que nem acontece na matemática, por exemplo, o número que não tem nenhuma potência, quer dizer que ele tá elevado a 1, uma coisa assim. Ou o número que não tá dividido, que não tem nenhuma fração, quer dizer que ele tá sobre 1. É como se tivesse ali, mas em alguns casos ele tá invisível. Sabe a fração? Por exemplo, isso aqui, ó, 8, ó, vou botar lá no chat, 8, número 8. Na verdade, aquilo ali é 8 sobre 1, né? Vocês já estudaram isso, né? Uhum. Que quando o número não aparece, na verdade, é como se ele tivesse sobre 1. Então, ele fica oculto ali. Então, o sinal de acentuação, ele é a mesma coisa. Quando não aparecer uma figura normal, sem nenhum sinal, como essas aqui, por exemplo, ó, essas aqui não tem nenhum sinal. Então, quer dizer que eu não acentuo? Acentuo na primeira. É como se tivesse um sinalzinho oculto ali, sempre no primeiro tempo. Meio que sempre a gente vai acentuar, assim? Sempre na primeira, a não ser que tenha... Que tenha o acento. O acento, que daí o compositor tá te dizendo assim, ó, eu não quero que toque isso aqui, tá, ti. Eu quero que toque, tá, ti. Entendeu? Ah, entendi agora. A gente sempre acentua na primeira, a não ser que tenha um acento pra outra. A gente tem que falar lá, porque eu quero assistir TV. Isso. Entendi. É como se fosse a exceção e a regra, né? A exceção é acentua na primeira. A regra, desculpa, a regra é acentuar sempre na primeira. E a exceção, daí acentuar em outros tempos, mas daí vai ter que estar sempre sinalizado ali. Tá? Toda vez que for pra acentuar em tempos diferentes, vai ter que aparecer escrito aquela acentuação ali. Entendi, obrigado. Então, tem esse exemplo do tá ti. Depois, na próxima ali, quatro semicolcheias, né? E tá acentuado na segunda semicolcheia. Tá tu, ti, tu. Tá tu, ti, tu. Deu pra acompanhar ali? Se não tivesse nenhum acento, ficaria normal. Tá tu, ti, tu. Como tem o acento no segundo, fica tá tu, ti, tu. Tá tu, ti, tu. Quem gostaria de tocar esse segundo exemplo aí? Eu. Vai, Yasmin. Eu. Primeiro Yasmin, depois Fernanda. De novo. Isso, exatamente isso. Então, parece complicado, mas na verdade a gente vai tocando e vai vendo que é mais simples do que a gente pensava. Vai, Fê. É assim? Aquele... Tá tu... Tamanho, quero tentar. Tá tu, ti, tu. Tá tu, ti, tu. Também quero tentar. Tá tu, ti, tu. Tá tu, ti, tu. É assim? Tá tu, ti, tu. O primeiro tá, o primeiro tá e os dois últimos tenta dar bem fraquinho. E o último, ti, tu, tenta dar fraquinho. Tá tu, ti, tu. Tá tu, ti, tu. Pensa num dois, três, quatro, ó. Bem devagarinho. Tá tu, ti, tu. Um, dois, três, quatro. Tá tu, ti, tu. Assim? Assim? Isso. Tá? Posso tentar também? Pode tentar, Sof. Muito bom. Isso aí. Agora, o terceiro exemplo ali, então, que tem quatro semicolcheias, né? E a acentuação tá na terceira figura. Então, como é que ficaria? Quem gostaria de demonstrar? Posso. Pode ser, então. Ficaria assim. Ficaria assim, ó. Só um pouquinho as minhas. O que a Fia tá fazendo ali, depois tu vai daí, tá? Tá? Isso. Tá, tu, ti, tu. Tá, tu, ti, tu. Vai. Eu toquei várias vezes, mas se fosse tocar uma vez, só ficaria. Tá, tu, ti, tu, ti, tu. Isso, isso. Se essa, olha só essa batida que interessante, que nem eu mostrei na aula passada. Se a gente fizer ela várias vezes e mais rapidinho, olha só como é que ela vai ficar. O último exemplo ali, o terceiro exemplo, né? Tá, tu, ti, tu. Tá, tu, ti, tu. Tá, tu, ti, tu. Tá, caiu pra quê? Tá, tu, ti, tu. Tá, tu, ti, tu. Também tá, tu, ti, tu. Tá, tu, ti, tu. Então essa é a acentuação que marca... Música dos anos 80? Mais ou menos como é o rock, né? Rock and roll. Tá, tu, 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 tá, tu. Tá louco, bicho! Tá bem brincadeira. No terceiro tempo, tá, gente? Então a segunda parte do exercício... Ouça, que é isso do segundo tempo. Isso aqui, isso aqui é a tarefa de vocês desse primeiro, desse primeiro tópico. Vai ser, digamos, nossa atividade avaliativa número 2, tá? Então, atividade avaliativa número 1, construção de caixa, tá? Avaliativa significa que vale nota, né? Atividade avaliativa. Deixa eu ver aqui. Atividade avaliativa 1. Esse foi a atividade avaliativa? Não. Construir, construção... Ou esse vai ser? Caseira. A número 2 vai ser leitura rítmica com acentuações. Então vai ser essa folha. Por enquanto, não precisa me enviar... Por enquanto, não precisa me enviar, não precisa fazer vídeo, não precisa fazer nada disso. Por enquanto, basta estudar, dominar ela, saber ler cada um desses exemplos aí, certo? Com calma, não tô falando que é pra amanhã, nem pra semana que vem. Tá? Vão estudando com calma. Pode me procurar pra tirar dúvidas. Certo? Ok, só que se demora um monte pra responder. Todos os professores demoram. Ah, quando eu vejo que é uma coisa... Eu mando uma coisa... Quando eu vejo que é uma coisa, às vezes, se é só o aluno tá mandando uma foto, eu vi ali que não precisa responder urgente, eu até às vezes eu não respondo. Às vezes, quando é uma pergunta, se eu ver que for uma coisa assim, bota lá no título do e-mail, dúvida, professor, me ajuda aí, help. Aí eu já vou responder, tá? Às vezes eu vejo que os alunos mandam o material, às vezes eu dou um ok, ó, recebi, mas também... Mas quando eu vejo que é uma dúvida mesmo, uma coisa mais difícil, tá? Então, a nossa atividade vai ser tocar esses ritmos aí, dessa forma que eu tô explicando pra vocês. São as figuras... Quando eu começava a ler nota, pode, em vez de mandar por e-mail, pode fazer na aula? Pode ser, eu não sei como vai ser a forma de entregar, então, quem optar depois por enviar por um vídeo, pode enviar por vídeo no privado. Quem optar por tocar aqui na aula, dizer assim, ah, professor, eu não quero... Prefiro tocar aqui na aula. Tá? Então, a gente vai vendo ou marcar uma conversa individual, por exemplo. A gente usa esse horário da aula, vai entrando um de cada vez, faz seu teste. Então, podem... Vocês já sabem o que vai ser, vai ser no formato teste mesmo. Toca a letra B. O aluno tem que ir lá e tem que tocar, e eu vou dizer, ó, acentuou certinho, a acentuação tá no outro tempo, vai ser nesse formato, tá? Entendi. E vocês têm o tempo, então, pra estudar. Espero... Todo mundo entendeu a forma de fazer o conteúdo, de ler aquelas figuras ali, de acentuar. Então, agora é o momento de a gente tirar essas dúvidas. Tocar, eu vou dizer agora sim, tá certo, vou ajudar, tá? Mas, prof, tipo, quando aquela lá que é o Tati tá junto, é dois Tats? Isso, se tiver Tati, Tati, toca os dois. Aí vem qual que tá o acento, tá? Tá. Então, foi tudo lá no grupo, né? Foi tudo lá no grupo, o... O vídeo, o vídeo esse que eu explico as figuras, e os dois vídeos de ciranda também, que eu tô ensinando já a batidinha da ciranda, tá? E esse material com os exercícios pra vocês fazerem. Então, por enquanto, ninguém precisa me mandar fazer vídeo, nada, não se preocupem. Só estudem, estudem, que daí quando for o momento da avaliação, vocês já estão preparados, tá? Mas, professor, a gente tem que estudar pra esse exercício, né? Que a gente tá fazendo aqui em aula, não? Isso, esse exercício, é. Tá. Eu sei mais ou menos, só que eu não quis tocar, porque, tipo, eu não... Sei lá, eu acho que eu não sou boa. Mas esse exercício tu mandou pra nós, professor, nessa semana? Mandou? Eu mandei lá no grupo. Quem, se alguém não, porventura, não tiver conseguindo acessar o grupo do WhatsApp, então tem lá na página da escola também, tá? Naquelas atividades que foram encaminhadas anteriormente. Qual o grupo do WhatsApp que eu nem sei? É o grupo de pais. Eu encaminhei pra secretaria. Ah, tá. Grupo de pais, tá. E a secretaria enviou pro grupo do WhatsApp de pais, tá? Tá bom. Então tá, gente, abraço, boa semana, né? Final de semana. Vai, vai. O que eu queria? Boa semana. Qualquer dúvida... Qualquer dúvida... Qualquer dúvida...